Olá, meus amores! Vamos para as pérola, para customizações, mas temos também nalho, agulha, chinelos para decorar e vários outros produtos, tá? Como, é... florzinha, vários outros materiais, mas aqui eu vou estar mostrando só um pouco, tipo, as pérolas, vou estar mostrando também um pouco dos cabedais, tá bom? Então, temos chinelos de várias cores, gente, tá bom? Ó, vou mostrar aqui a pérola 6 marrom, olha que lindeza, eu não vou tirar do saquinho, gente, porque dá para ver, tá bom? Eu já arrumo assim no saquinho, ó, olha que beleza, qualidade da pérola, ó, essa é a número 8, gente, amarela, tá bom? Eu não vou abrir o saquinho, não, só vou mostrar para vocês, ó, essa aqui é um dourado muito lindo, eu até fiz uma trama para postar no canal, Com essa aqui, ela é um dourado, é linda, olha a qualidade, gente, dá para ver pelo buraquinho da pérola, tá? Que é uma pérola de qualidade, é a número 10 Essa aqui também é dourada, é a que a gente já está mais acostumada De número 3 Essa é a café com leite, tá? Eu vou estar mostrando rapidinho porque tem bastante cores, bastante variedade, tá? E assim não dá para ficar falando muito, senão o vídeo vai ficar muito longo Essa daqui é uma marrom lindíssima A qualidade é excelente, tá? Ó, mesclada preta com branco Essa é uma amarela, 10 Vou mostrar rapidinho Essa aqui é um verde limão, gente, muito linda, muito linda, eu amo essa cor Perdão Esse é um tipo de rosa, não, um lilás, muito linda Temos vermelho, ó, 10, tá, gente? Gente, eu, ó, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo Também vou estar deixando, é um link, gente, vocês vão estar falando direto comigo, Lourdes Artesanato Vou estar deixando também o meu contato, tá? Porque tem gente que fica com medo de clicar no link, não tenha medo É o link Lourdes Artesanato Vou estar deixando também, é o número, né, que é a mesma coisa do link Também vou estar deixando as minhas redes sociais Como Facebook, Instagram, várias outras redes sociais, tá? Minha página, grupo do WhatsApp, várias coisas para vocês estarem olhando Principalmente Facebook, gente pessoal, da minha rede social Vocês vão estar olhando, vocês vão ver que realmente eu entrego os produtos, né? Que vendo, entregue e as clientes ficam satisfeitas Essa aqui é a 8, vermelha Essa aqui, gente, é uma cor cinza, muito linda Muito linda mesmo de número 10, tá? 10 vermelho Temos uma variedade muito grande, tá? Esse aqui é um amarelo 10, lindíssima, que eu amo também Tem uma trama que eu faço com essa pérola e fica linda Esse aqui é um azul, chama de Jeans, né? No jeans, é, outro chama de Tiffany, azul Tiffany Eu prefiro chamar de azul Tiffany Número 8 A craquelada 10, azul Amarelo, gente, muito bonito esse amarelo Craquelada Esse verde é lindíssimo também Ó, a número 3 Gente, eu tô na falta da branca número 3, tá? Essa é a creme Cor pérola 3, 4 É, esse aqui é o rosa chiclete Muito lindo Olha a qualidade da pérola Gente, veja que não precisa abrir saquinho Pra mostrar a qualidade, ó Volto bem próximo da câmera pra vocês verem Ah, essa é uma pérola lindíssima Ela é conta, gente Chamo de pérola, mas ela é conta É lindíssima Eu uso pra fazer miolo Você pode usar pra fazer várias coisas Eu tenho de 50 gramas, tá? E tenho também de 100 gramas Minhas pérola são de 50 e de 100 gramas Grande maioria Ó, craquelada preta Essa é chiclete, né? Um chama de chiclete, outro chama de outro Outra coisa aí que eu esqueci, tá bom? Ó Essa aqui também É muito, muito linda É tudo número 10, tá, gente? Não, tudo número 10 não Eu tenho 12 também Eu acho até que eu já passei a verde do número 12 Se eu não passei Deixa eu ver aqui Aqui tem uma outra gaveta aqui, gente Ai, peraí Deixa eu ver se eu consigo achar Por exemplo Não vai dar pra pegar tudo lá Tem o pérola número 12 também Essa aqui, ó Verde lindíssima, ó Número 12 Vamos lá Essa aqui, gente, ó Sempre tô mostrando ela também Tá? É conta Linda Ótima qualidade Ela é linda Eu tinha até um amarelo dela aqui Que as clientes procurou muito Que eu vendi bastante Eu tenho até aqui um exemplo dela Numa traminha que eu estava fazendo Essa aqui, ó Tá vendo? Essa amarela lindíssima Eu não achei mais, gente Eu vendi muito essa pérola As clientes gostaram muito Essa conta, né? Ó, número 3 Vermelha Essa aqui, gente Deixa eu ver Parece a rosa chiclete, né? Mas não é Ela é um lilás, tá? Ó, rosa chiclete Lilás Muito linda ela De número 8 Rosa pink craquelada Número 10 Esse aqui, ó É um rosa Puxando pra um lilás Tá? De número 10 Ah, essa daqui também é muito linda Ó, conta também, ó Vende bastante Essa aqui É uma sextavada Gente Essas daqui servem pra fazer Muitas coisas lindas de bonita, tá? É, tem uma trama Renda francesa Até eu gravei um vídeo Mostrei aí Tem no Nas minhas redes sociais aí E as clientes gostaram muito, tá? Que eu uso o miolo Dessa sextavada Eu tô usando, ó Até essa aqui Gente, tá fazendo sucesso Esse miolo na branquinha Tá? Ficou muito, muito linda Temos Azul royal de número 6 Azul royal de número 8 Azul royal de número 10 Azul royal de número 4 e 3 Essa aqui também é conta Ela é lindíssima Número 12 Eu uso pra miolo Fica muito linda Essa é a rosa de número 3 Amarelo número 3 Linda e bonita E boa A qualidade Aí esse marrom eu mostrei Só que eu acho que tava Já passei do outro lado 3mm Lindíssima E 3mm Tá? Todas as duas são lindas Esse verde é lindo Bom Mas é igual a cor de um chinelo aqui, gente Que a gente mostra um verde E aparece outro Não consigo entender Porque esse verde Ele não aparece a cor que é Tá? É muito lindo esse verde Esse aqui é o dourado Número 4 E número 3 Tá? Tenho a 10 e a 8 Acabei de mostrar Ah, essa aqui, ó Também é a conta Lindíssima Tem trama aí que eu já faço com ela Que é muito linda Lilás Ó, craquelada Ah, essa aqui também É a sexta vada Ela é só de número 8 Que é igual a azulzinha Olho grego número 10 Olho grego número 8 Que eu uso muito Não é trama aí Craquelada 10 8mm Pérola creme 10 Não, 12mm Craquelada branca 10mm 4mm 4mm Branca Sexta vada Que também fica linda Pra fazer o miolo, tá? Gente Daquela trama É porque eu não tenho Nenhuma ponta dela aqui, gente É Ai, esqueci o nome da trama Mas tá no catálogo de fotos Uma renda francesa Essa também é uma sexta vada Lindíssima Também tenho na 50g 6mm 10mm 10mm 6mm Tá? Gente Agora Eu vou mostrar pra vocês Um pouco Dos cabedais Gente Aí Olha aqui A lindeza Do cabedal Tá? É de primeira linha Gente É lindíssimo Tá bom? Tem uma grande variedade Olha Tem esse aqui também Olha que lindeza Esse cabedal Tá bom? E som de primeira linha Gente A qualidade é excelente Tá? Eu garanto Que é a primeira linha Ele é muito bom Mesmo Temos Vários Vários modelos Que vocês podem Tá fazendo No chinelo Pra vender E vender bastante Tá? Vou mostrar aqui Um exemplo Pra vocês De alguns Que eu fiz Olha que lindeza Essa trama Trama não Cabedal Tá? Ó Eles todos São de primeira linha Gente É uma variedade Muito grande De mesmo Eu Se for abrir aqui No catálogo de fotos Gente Eu tenho eles Olha que coisa linda Esse da sereia É muito lindo Gente Ó Tenho esse aqui Também Ó Não adianta Tem que tirar Do saquinho Né Gente Gosta de ver Fora do saquinho Olha que lindeza Eu vou mostrar Aqui pra vocês Um chinelo Feito com Alguns Desses materiais Vocês tem sempre Que ter Porque o cliente Tá sempre perguntando Vocês vão sempre Vender Olha aqui Gente Que lindeza Esse chinelo Tá? Eu tô mostrando Dessa conchinha Aqui Mas esse aqui Mesmo Já acabou Tá? Eu fiz bastante Até falei com a minha Amiga Edilene Do canal Do Youtube Tá? É Que tava fazendo É Só final de semana Deixando Sábado e domingo Pra fazer o chinelo Então tava conseguindo Fazer Incentivando ela Fazer E fazendo Né Doze pares Final de semana Sábado e domingo Porque chega Final de ano Gente Eu fico sem O chinelo Pra vender Tá? Porque eu não dou conta Eu falei pra ela Tô me preparando Sendo que Essa preparação Que eu estava fazendo Eu não tô dando Conta também Porque eu fiz Um monte De chinelo E eu olhei Pro meu cabide De chinelo Aqui Né? Pra minha coisa De chinelo Aqui E eu falei Pronto Final de ano Eu vou ter Muito chinelo Pra vender Gente Eu não tenho Mais dez Dez pares Pronto Tá? Porque Você fazer Postar E você Não vai Ficar com Chinelo Guardado Pode ter Certeza Principalmente Esse tipo De chinelo Pelo menos Aqui na minha Cidade Vende muito Rio de Janeiro Tá? Vende Muito Olha que lindeza Esse aqui Ó Da sereia Que coisa linda Esse amarelo Tá bom? Então a questão É fazer E deixar Pronto Porque vai Ter surpresa Eu sempre Tive surpresa Mas assim Esse ano É Eu nem esperava Que era assim Eu tava Preparando Pra final De ano E assim Eu tenho Que me preparar Muito mais Olha o branquinho Da sereia Que coisa Mais linda Tá? Olha que lindeza Isso Então gente Eu vou mostrar Mais um pouco Aqui dos Dos cabedais Que é uma Variedade Bem grande Mas eu vou mostrar Só mais um pouquinho Tá? Gente Ó Que lindeza O cabedal Tá certo? Gente Eu vou falar Uma coisa Aqui nesse vídeo Pra quem assistiu O vídeo Até o final Eu já tenho Alguns segundos Aqui Alguns minutos De vídeo Pra quem assistir Até o final E dizer Pra mim Lourdes Eu assisti O seu vídeo Até o final E assim Fez uma compra No valor De 500 reais Exento O frete Falar Lourdes Eu assisti Até o final Né? Até eu falando Essa palavra Aqui Claro É Vai ganhar Um cabedal Tá? O valor Da compra É 500 reais E a cliente Vai ter que me falar Lourdes Eu assisti O seu vídeo E fiquei sabendo Que se eu fizer A compra No valor De 500 reais Menos O frete Eu vou ganhar Um cabedal Tá? De primeira linha Um par De cabedal Tá bom? Vamos ver Gente É Vou mostrar Aqui um outro Esse aqui Ó Da borboleta Gente Vai chegar Mais novidade Desse aqui Mais Quantidade Né? Eu tô com pouca Quantidade Desse aqui Vai chegar Mais Essa semana Acredito Que até sexta-feira Tá chegando Tá gente? É Desse aqui Ó Olha aqui Que coisa linda Esse cabedal Aqui Gente É lindíssimo Deixa eu ver Não No meu pé Não está Eu fiz um pra mim E lindíssimo Esse aqui Tá bom? É Tem um outro Aqui Deixa eu ver Muito Opa Muito lindo Ele fica lindíssimo No chinelo preto E no branco Gente Que eu já fiz Nos dois Tá bom? E também Pode colocar ele No chinelo amarelo Que ele fica lindíssimo Eu não fiz Mas aproximei E fica muito Muito lindo Tá bom? Muito lindo Esse daqui E tenho Vários outros Tá? É uma variedade Muito grande É que não dá Pra mostrar São vários modelos Vários Vários No vídeo Vai ficar muito longo E beijinhos E até O próximo vídeo Gente Vou aguardar vocês Tá bom? Tchau 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 Tchau